Salve doutores, meu nome é William Reis e hoje a gente vai falar sobre a principal dificuldade que todo investidor passa não importa se ele é o mais experiente ou se ele é o mais iniciante, todo mundo passa por isso daqui e é o seguinte, lá no Instagram eu fiz recentemente um post falando sobre a diferença entre especulador e investidor e aí caso você não segue a gente, já segue lá, vou deixar aqui a página e aí você vai lá, beleza? e é o seguinte, nessa diferença eu tirei do livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham e aí ele fala ali que o seguinte, o especulador ele é o cara de curto prazo, vai ganhar dinheiro ali com a volatilidade já o cara que é investidor, ele vai querer ser sócio da empresa, então é algo de longo prazo só que aí tanto faz se você é um ou se você é outro, você com o tempo, você vai pegando ali experiência você vai aprendendo estratégias, vai aprendendo técnicas e você vai se desenvolvendo certo? mas aí ó, você vai desenvolvendo, vai adquirindo suas técnicas, suas estratégias mas na hora H o que pode fazer você se prejudicar é o psicológico é o psicológico o seu principal inimigo, se você não souber utilizar ele da maneira correta porque a estratégia você aprende, mas na hora H as suas emoções às vezes falam mais alto às vezes quando tá caindo demais no mercado você fica querendo sair, quer vender ou então quando tá subindo muito você fica querendo vender também, não quer ficar segurando ali o papel então o psicológico é a parte mais difícil que qualquer investidor tem que enfrentar não importa se é o mais experiente ou se é o mais iniciante e aí você vai precisar criar métodos técnicas pra tentar cuidar ali do seu psicológico tentar fazer com que as suas emoções atrapalhem o menos possível ali suas operações né e aí algumas formas que você pode estar utilizando pra tentar diminuir um pouco mais aí a emoção a psicologia jogar contra você é, se você for investidor de longo prazo, evitar ficar olhando cotação então evita, não fica olhando todo dia, olha quando você for comprar ali o ativo porque isso daí vai fazer com que você não se sinta tão pressionado a comprar ou vender ali no dia a dia porque no curto prazo o mercado é maluco, o mercado fica oscilando então é importante você não ficar olhando demais a cotação ali no dia a dia outra coisa é você evitar de ficar olhando notícias demais ali sobre o mercado porque se você ficar olhando notícias demais, você vai se prejudicar e aí eu vou mostrar um gráfico aqui pra vocês da nossa bolsa de valores e aí se você for ver, ela tem sempre altas e baixas só que nesses momentos de baixa, é a greve dos caminhoneiros o Brasil vai acabar, é a eleição e aí, ah, qual partido vai ganhar? se o partido A ganhar, o Brasil vai acabar se o partido B ganhar, o Brasil vai acabar também aí tem crise ali entre Estados Unidos e China agora tem o coronavírus, enfim a cada momento desse de oscilação que a gente tá vendo, a cada queda o mundo vai acabar, tá em crise e é aquele negócio, né, no vale ali quando tá no momento de baixa onde tá todo o caos, a crise quando tá tudo lá em cima o mercado tá subindo a paz, a tranquilidade então evita ficar olhando notícias porque se você ficar olhando notícias você vai tomar decisões erradas, né então veja, evita ficar olhando demais a cotação evita ficar vendo muita notícia ali do mercado fica mais de longe dá prioridade a ficar trabalhando a gente viu no vídeo anterior que o mais importante ali pra você tá acumulando seu patrimônio é melhorar no seu trabalho é ganhar mais pra você aportar mais e aí, consequentemente, deixar mais tempo aquilo trabalhando pra no longo prazo aquilo fazer um efeito pra você então tranquiliza, tá bom? isso se você for investidor se você for especulador aí você tem que aproveitar esses momentos que o mercado tem ali de estresse, né que sobe demais ou cai demais porque é aí que você vai ganhar dinheiro o especulador ele ganha dinheiro com a volatilidade então ele vai buscar seguir sempre a tendência então se o mercado tá em tendência de alta ele vai entrar comprado nas operações se o mercado tá em tendência de baixa ele vai entrar vendido então tem que aproveitar ao máximo aí essas volatilidades esses estresse que acontecem pra poder ele se sair bem e ser um bom operador tá bom? então pessoal vou ficando por aqui, tá? e aí eu quis passar pra vocês aí a maior dificuldade que a pessoa tem ao entrar na bolsa que é o psicológico e aí se você for uma pessoa que tem o foco mais em longo prazo investimento evita ficar olhando cotação dá ênfase em trabalhar e aportar mensalmente ali o seu recurso o seu investimento e outra coisa não fica olhando demais notícias porque se você ficar olhando você vai também tomar decisões erróneas né? e aí se você for um especulador você tem que aproveitar as oscilações a seu favor então você tem que ter o psicológico ali muito tranquilo deixa a emoção de lado quando você abrir a telinha do seu computador né? emoção ficou pra lá e você aqui tá bom? então é mais ou menos isso daí vou ficando por aqui então vou deixar abaixo o link dos meus artigos lá do site super investidores e aí tem o meu instagram também já segue lá a gente já se inscreve nesse canal caso você tenha gostado aí da nossa informação aqui do escola de finanças já dá aquele joinha pra fortalecer e vou deixar a sugestão de dois vídeos aqui pra vocês tá? tem uma playlist com vídeos ali de renda variável pra você aprender cada vez mais e tem um vídeo sugerido aqui vou ficando por aqui valeu abraço